Olá, hoje vamos fazer uma saia calça feita atravessado. Ela é feita em duas partes, duas pernas. Coloquei aqui na máquina 50 pontos, só que eu distribuí da seguinte forma, do zero para o número 50. O lado direito vai ser o gancho, então eu preciso que ela comece a primeira parte da perninha. Enlacei as agulhas. Com 12 carreiras começo o gancho. Elevando uma agulha na direita, chamo mais uma agulha. Foram elevadas seis agulhas. Chamo agora para cima os pontos para completar o gancho. Tenho 110 pontos para trabalho. Essa parte de cima que nós vamos enlaçar vai ser o gancho. Estou trabalhando com três fios de linha industrial 228, mesclando regulagem 7. 110 carreiras até a metade dessa perna. Elevo os pontos na esquerda, deixando 43 pontos aqui, carro em suspenso. Venho para a esquerda, elevo na parte de cima 13 agulhas. Fiz dez carreiras. Conto dez carreiras para baixo, apanho a laçada e coloco na agulha para fazer uma barra. Aqui vai ser a borda do bolso. Como a linha aqui é escura, se for em linha mais clara fica mais fácil de enxergar, mas ele precisa ser pego na linha reta. Teço a parte interna do bolso. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aqui foram 60 carreiras. Venho pra esquerda, 61, tiro a parte da direita do suspenso, pra baixo e tiro toda a malha do suspenso. Esse é um bolsinho pequeno. Se quiser fazer mais carreiras, ele fica um pouquinho mais profundo, mas pra uma saia calça muito grande, ele fica incomodando ali dentro. Então, eu prefiro que ele fique pequenininho e não incomode. Coloco a parte superior em suspenso, coloco essa parte aqui da direita em suspenso, menos 10 pontos embaixo. Carro em suspenso. Vou pra esquerda, baixo mais 10. Pra não haver um furinho aqui na lateral, passo o fio por baixo da última agulha. Sempre vou pra esquerda, baixo 10, venho pra dar um evazê aqui na lateral. Cheguei com 60. Cheguei com 60 pontos. Cheguei com 60 pontos, fiz uma elevação. Agora, estou na esquerda, ergo 10, passo o fio por baixo. Vou pra esquerda novamente, ergo mais 10, pra ela ter uma abertura. Primeiro, baixei, agora estou elevando. Então, ela tem abertura na lateral. Fica mais larga a perna com essa marcação na costura, vamos dizer, na lateral. Se tem uma coxa mais larga e queira fazer mais abertura, ao invés de 10 em 10 agulhas, pode ser 8, pode ser 7 ou 6. Tiro do suspenso, zero marcador de carreiras. Vamos fazer a mesma quantia que foi feita na parte da frente, ou seja, 110 carreiras. Só que agora, com um detalhe, eu vou fazer a parte das costas. Essa foi a parte da frente, onde foi feita a abertura do bolso pra cá. Pras costas, eu vou precisar fazer um elevado. Faço 30 carreiras. Elevo um ponto na direita. Faço 10 carreiras. Mais um ponto. Pra fazer o elevado da parte do gancho das costas. Faço 10 carreiras. Cheguei com 6 pontos elevados. Agora, sigo reto até 110 carreiras. Em 110 carreiras, vou remalhar e começar o gancho das costas. Então, no gancho da frente, nós enlaçamos os pontos. O gancho das costas, eu vou precisar remalhar. Remalhei até faltarem 10 pontos pra parte da perna. Esses 10 pontos serão diminuídos pra formar o arredondado do gancho das costas. Então, aqui em cima, eu estava com 116 agulhas. Tiro da máquina, porque foram remalhados. Tiro da máquina, 56 agulhas. Vou trabalhar apenas a parte do gancho e a parte da perna. Zero marcador novamente. Duas carreiras. Diminuição de um ponto na lateral. Mais um ponto. Eu vou diminuir 10 agulhas a cada duas carreiras. Então, toda vez que eu estou na direita, eu diminuo um ponto pro gancho das costas. Então, eu vou fazer um ponto pro gancho das costas. Cheguei em 50 agulhas pra trabalho. E remalho todas. Percebe que ficou um gancho bem pronunciado. E ainda tínhamos feito em cima elevação de seis pontos. Então, ele tem um gancho que não vai prender nessa saia calça. Além dela estar com uma abertura grande na perna, vai ter um gancho bom aqui. Eu vou remalhar e já começamos a segunda perna. A segunda perna é diferente dessa feita aqui. A segunda perna, começamos com 50 pontos também. Só que distribuídos da seguinte forma. Do zero até os 50 no lado direito. Aumento um ponto no lado esquerdo. Mais um ponto. E mais um ponto. Zero o marcador de carreiras. Vou pra esquerda. Elevo. pra começar a parte do gancho aqui. Enlaço esses pontos. Por que é diferente uma perna da outra? Se ela fosse sem o bolso, se essa saia calça fosse feita sem o bolso, não teria problema fazer no mesmo sentido que nós fizemos antes. Como ela tem um bolso e esse bolso tem uma lapela, eu preciso fazer dessa forma. Uma perna da direita pra esquerda e a outra da esquerda pra direita. Faço 110 carreiras. Faço 110 carreiras. 110 carreiras. 110 carreiras, deixo 13 pontos em cima em suspenso vou com o carro até ali conto 30 agulhas coloco a parte de baixo em suspenso também faço 10 carreiras apanho 10 carreiras abaixo, apanho laçadas e coloco aqui para fechar essa barra, essa lapela e depois teço a parte interna do bolso, fazendo a mesma quantia de carreiras que foi feito no outro bolso como aqui eu estou trabalhando com três fios, se você na hora que estiver fazendo, quiser mudar a parte interna do bolso para não fazer ela tão grossa se você quiser colocar apenas dois fios, somente na parte interna do bolso, fazê-lo mais fininho, mais maleável, também é possível não precisa nem diminuir a regulagem, pode fazer ela com dois fios nessa mesma regulagem fazer o tamanho que você queira do bolso, eu aconselho não fazer muito comprido porque senão ele fica atrapalhando na frente faz um bolsinho, isso não é um bolso para você segurar a mão ali dentro, é só um enfeito mesmo para deixar alguma coisinha faz com dois fios, ele fica menos grosso do que assim com três fios eu vou fazer a parte interna do bolso e já começamos a fazer a prega aqui embaixo coloco em suspenso a parte esquerda, menos dez agulhas embaixo carro em suspenso aqui eu chego até a altura em que eu consigo, não vou mais além por causa do bolso primeiro fui baixando, agora vou elevando também de dez em dez para fazer a continuação dessa prega nós já fizemos no canal uma saia calça no sentido normal da canela ou de baixo para o cos essa é feita atravessada, também dá para fazer do cos para baixo existem maneiras e maneiras de se fazer um trabalho aqui nós estamos mostrando uma que é atravessada chegando nas últimas dez agulhas desmarco todas as carreiras aqui tiro do suspenso faço trinta carreiras o lado que tem no cos eu vou aumentar um ponto para fazer o elevado da traseira o elevado da parte traseira que aumenta a quantia do gancho faço cinco aumentos uma agulha a cada dez carreiras então vou chegar em oitenta paro de aumentar terminei de aumentar continuo até cento e dez carreiras em cento e dez carreiras vou com o carro para esquerda e remalho deixando na máquina 60 pontos remalho essa essa parte para depois começar as diminuições para o gancho essa parte é igual a que foi feita a perna anterior depois que eu remalhei vou diminuindo um ponto dez vezes um ponto a cada duas carreiras e faço mais dez carreiras e remalho essa parte terminou daí a perna depois vamos colocar o cos vamos fazer o cos começando uma parte do zero até o 90 outra parte do zero até o 90 preferencialmente a costura das costas ficando no meio essa agulha do meio aqui sobrepõe o ponto coloco no 90 outros dois pontos pontos que eu fabrico a partir de laçadas acho a metade que fica no bolso metade de 90 a 45 vou achando metades e pondo um pouquinho aqui um pouquinho ali para ir achando as laçadas depois mais uniformemente para não ficar só de um lado vai precisar acumular algumas laçadas além do elástico pode ser posto também um cadarço por dentro para franzir é o que vai ser feito nessa saia calça aqui vou colocando laçadas achando laçadas e conforme ela vai franzindo um pouco uma agulha recebe duas laçadas e aí e aí Fiz seis carreiras, agora seleciono uma agulha pra cima, deixo três embaixo. Uma pra cima, três embaixo. Essa que veio pra cima vai ser transportada pra fazer um passa-cordoné. Não é passa-fita, é passa-cordoné. Dependendo do cordoné que você tenha, se ele é mais grosso, dá pra fazer com dois pontos sendo transportados um pra um lado, outro pro outro. Fiz oito carreiras, faço uma marcação em regulagem alta. Volto a regulagem normal. Seleciono novamente uma agulha pra cima, a cada três. A mesma que foi selecionada antes, vem pra cima, transporto pra fazer o par desse furinho, onde vai ser passado o cordoné. Depois, mais seis carreiras e tiro em linha de outra cor. Esse trabalho vai ser costurado, o acabamento vai ser costurado aqui. Costuro os ganchos e o entrepernas. E também, a parte do bolso interna, já que nós não costuramos na máquina, costuro ela pra fechar. Esse bolso pode ficar avulso lá dentro, ou pode ser preso também com um pontinho. Não todo ele costurado, apenas deixando um pontinho pra ele não ficar indo pra frente e pra trás. Isso vai do gosto de cada um. E aqui, a saia calça já costurada. Eu vou desmanchar as costuras e vou refazer uma parte dela, porque a mescla não saiu de acordo. Uma parte e outra ficaram diferentes, em função do seguinte. Essa parte daqui, eu tinha um aproveitamento de um trabalho que já tinha sido feito e desmanchado. Então, a mescla ficou de um tipo, e esse lado de cá, a mescla ficou de outro tipo. Eu vou desmanchar, desdobrar e refazer a parte de cá. Porque ela precisa ficar, pelo menos, mais misturada, como aqui. Fica estranho uma mescla diferente assim numa peça. Essa é uma observação pra se fazer em trabalhos que se tenha fio mesclado. Eu queria mostrar o tamanho da saia calça e fazer algumas considerações a respeito de costura. Aqui, eu fiz o bolsinho aberto. Poderia ser feito a costura dele na máquina também. Saindo ele já pronto, costurado, não precisando costurar agora. Somente a parte de fora da lapela pra firmar tanto embaixo quanto em cima. Essa costura é igual a que foi feita no vídeo em que eu mostrei a meia feita na máquina em Teriça. Foi um vídeo recente. Dá pra voltar lá e pesquisar como fazer essa costura. De um lado e do outro, costura feita na máquina. Aqui embaixo, também, foi feito simplesmente sem acabamento algum. Essa vai receber um ponto baixíssimo. Depois de passar da perna, vai ser feito um ponto baixíssimo como acabamento. Que outro tipo de acabamento você colocaria numa saia assim? Essa, então, seria a nossa peça pra hoje. Pra esse tamanho, são 98 centímetros de quadril. Trabalhei com três fios de linha industrial. Deu 98 centímetros de quadril, 40 de comprimento. Quer fazer ela mais comprida? Aumenta a quantia de início. Aqui foram 50 pontos. Aumenta essa quantia. O gancho na frente deu 21, atrás deu 26. É um gancho muito bom pra esse tamanho aqui. Se tem um tamanho maior de gancho, já mostrei também como fazer medida de gancho, medida de calça. Deixo na descrição o link que mostra como tirar medidas pra uma calça. Que também serve pra saia calça, como aqui. Nosso trabalho, então, pra hoje foi uma saia calça. Foi feito com bolso. Foi feito com essa prega na lateral. Poderia ser sem bolso, poderia ser reta. Poderiam ser feitos mais aberturas, assim, em carreiras encurtadas. Você deixando ela mais larga embaixo também. Com bolso, ela fica bem charmosa. Sem bolso, também ficaria. O bolso pode ser usado em qualquer outro tipo de trabalho feito da mesma forma atravessado. Como um short, como uma calça. Tanto infantil quanto adulto. Aqui em cima, o cos vai ser elástico e também um cordão. Por isso que eu fiz aqueles furinhos. Mas, dá pra variar bastante. Nossas ideias, então, pra hoje. Colocadas todas numa saia calça. Ok? Bom trabalho! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.